Rapaziada, já estamos no avião. Eu e Vini, no caso... Vini veio do meu lado, junto. Vini, quantas vezes você já andou de avião? Ah, mano, eu peguei de água. Mas com você, que é o que importa, é a primeira vez. Primeira vez que está andando de avião comigo. E você já vai sentar na janelinha? Você já viu aquela expressão, né? Chegou agora e vai sentar na janela? É, no seu caso é verdade, né? No meu caso funcionou. Na asa também, tá? Na asa. Não, na asa não. Tô cheiroso, mano. Entendi. Entendi a sua piada. Enfim. O Enaldo e a Aninha também estão nesse avião. Estão em outro lugar, mas enfim, tem como mostrar ele aqui pra vocês agora. Tá só a cabecinha dele lá na frente. Olha lá. Olha lá, dá pra vocês verem, ó. Essa é a cabeça do Enaldo, ó. Mas tá lá na frente. Enfim, vamos esperar decolar e depois eu volto com vocês. Rapaziada, decolamos, olha só. Esse aí é Minas Gerais do Alto, sabe, Vini? É verdade. E aqui, ó, aqui também, ó. Aí, ó. Aqui a gente tem, ó, um mapa de onde que a gente tá saindo e pra onde que a gente tá indo, tá vendo? Duvido que vocês descobrem que lugar que é. Ah, agora tá escrito, né? Bom, inclusive, quando tava decolando eu senti meio que como se que alguma coisa tivesse batido embaixo da avião. Você sentiu? Eu senti, eu senti. Mas isso não é normal? Não. Eu, pra falar a verdade, não sei. É como se a gente estivesse subindo e aí do nada alguma coisa, pum, bateu embaixo do avião, tá ligado? Foi bizarro, foi. Agora eu tô preocupado. Porque eu senti também, só que eu achei que era normal. Tipo assim, acontece sempre. É, eu não sei se isso é normal, não. O avião tá voando, né? Então, teoricamente, é tudo normal até agora. O que que você tá fazendo? Dá mais uma ajustada aqui. Ajustando o cinto? É, tá aqui pra usar, né? Ainda bem que eu já ajustei meu cinto também. Nós estamos passando por uma área que tá tremendo, né? Tá mesmo. Tipo assim, não sei se vocês tão vendo, até aqui tá tremendo, ó. Olha. Aqui. Ó. Tô segurando aqui. Olha isso, mano. Eu acho que a gente tá passando dentro de uma nuvem, olha isso. Não dá pra ver nada. Ó. Do nada dá uns treinos, velho. Mano, que bizarro, velho. E o pessoal vai servir agora a comida e tudo mais. Quero ver como é que nós vamos comer. Vamos esperar passar, deve ser uma área de turbulência. E enquanto chegar lá, olha isso. Mano, não sei se vocês tão vendo, mas tá tremendo o negócio do vinho, velho. Sério, ele tá dando uns trancos, tá ligado? Tá, eu só quero pousar logo. Sério, eu só quero pousar logo. Não sei se vocês tão vendo, ó. Tá em cima do negócio. Olha o tanto que tá tremendo, mano. Sério, tá bizarro. Olha a asa. Olha o tanto que a asa tá tremendo. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Olha só. Olha o tanto que ela tá tremendo. Olha a tela, mano. Vocês tão conseguindo ver? A tela tá tremendo toda aqui na cadeira, ó. Mano, eu sei que toda hora eu tô ouvindo falar com vocês, mas é porque realmente tá bizarro. Olha, rapaziada. Tá ficando forte. Tá ficando forte. Sério, o vinho não tá nem acreditando. Tá mexendo muito. Sério. Como será que tá o Enaldo, mano? Será que ele tá assustado? Eu não sei. Não dá nem pra vir, velho. Não dá. Não tá dando pra vir direito. Olha isso, velho. Tremendo pra caramba. Caraca, velho. A gente tá na sensação. A gente tá na sensação. Ui. Nu. Olha isso, velho. A sensação. Tremendo demais agora. Olha a nuvem que a gente tá. Mano. E nós tô na metade do caminho. É, rapaziada. Olha só. Não sei se vocês tão conseguindo ver, mas a gente tá na metade. Ai. Nossa, tá mexendo demais. Tá mexendo. Caramba. Olha só, gente. Tamo, tamo aqui, ó. Tá vendo? Na metade do caminho ainda. Tô chegando. Daqui a pouco a gente tá chegando. Rapaziada, uma coisa que a gente tá reparando é isso aqui, ó. Olha a altitude. 10.606. Gente. Eita. Ó. O piloto tá falando, mano. Ele tá falando que a gente tá passando por uma área muito turbulenta, tá ligado? Agora tá explicado, né? Por que a gente tá fazendo esse tudo. Olha isso. 10.388. Tá baixando cada vez mais. Olha lá. Tá vendo? Eu espero que seja porque a gente tá indo pousar, né? Simplesmente isso. Ou seja, significa que a gente vai sair da nuvem e daqui a pouco vai ficar de boa. Rapaziada, pousamos. Olha só, mano. Esse é o avião que a gente tava. Você sentiu os tremelinhos que tava dando ali? A turbulência? Eu até acordei com a turbulência. Pois é. Acordei, acordei. Você não tem noção, velho. Eu e o Vini a gente tava passando por umas coisas. Eu não sei se por a gente tá em cima da asa. A situação tava pior, tá ligado? Mas, sério, que bizarro. Vamos descer agora e sei lá, mano. Eu só quero sair daqui. Tivemos que descer pela pista, tá ligado? Rapaziada, estamos gravando um vídeo. Não posso dar muito spoiler. Olha que lugar bonito, mano. Olha isso. Reinaldo, não tá ali. Vini News. Filma aqui que lugar bonito. Você não é um lugar bonito. Filma, não. Lugar bonito aqui. Entendi. Compondo toda a paisagem aqui. Pior que tá bonito mesmo, velho. Vou tirar uma foto só depois, tá? Tá chovendo. A gente tá tentando fazer uma gravação. Não quero dar spoiler, mas tá difícil, tá ligado? Tá bem difícil. Na verdade, agora a gente parou pra poder comer. Nós vamos comer e depois vamos voltar pra gravação. E de verdade, eu acho que tem jacaré nessa lagoa, mano. Eu acho que tem. Porque isso não é uma lagoa artificial. É uma lagoa natural e vem de um rio que tá pra lá. Ou seja, tem muita chance de ter um jacaré aqui, tá ligado? Rapaziada, estamos aqui arrumando figurino pra minissérie que a gente vai fazer. Olha como eu tô vestido, mano. Olha o Vini. Levanta aí, Vini, pra galera ver. Guerreiro medieval. Olha isso. O Vini tá igual um guerreiro medieval. Deixa eu te gravar pra galera te ver. Deixa eles verem. Olha a skin. Ainda falta a corda. Eu vou fazer uma corda aqui pra mim. É pra não dormir, cê sabe, né? Peraí assim, cê viu? Cê sabe que é pra não dormir cê ir, né? Por quê? A corda. As piadas de Vini. Aqui tem uns equipamentos muito profissionais, mano. Muito profissionais. Olha só. Olha como é que fica o Vini. Mais bonito, né? Que isso? Ficou rosa agora. Rosa e verde. Então, você tá me usando pro modelo porque eu valorizo, né? Caramba. Inclusive, estamos dentro de um castelo de verdade, tá? Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é um castelo de verdade. Depois eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes de castelo mesmo. Porque lá em cima tem a sala do rei, um monte de coisa. Mas enfim. Nossa. Essa luz ficou forte, tá? Estamos gravando aqui, véi. E começou a chover. Pra atrapalhar a gravação. Olha só. Mas a chuva tá até fraquinha, tá ligado? Tô lembrando de quando tem umas tempestades lá em casa, mano. Inclusive, como que deve estar lá em casa com a Nathalie? Galera, é o seguinte. O Brenner falou que lá no castelo onde ele tá, o tempo tá tranquilo. Mas olha aqui em casa. Olha só como que tá a tempestade. Agora já passou muito, mas tava muito pior. Pra vocês terem uma noção, a tempestade acabou com a nossa piscina. Olha isso aqui, gente. Tá descendo o maior barro ali pra piscina. Olha como que tava. Tava chovendo e tudo mais. Tava muito forte a chuva. Mas a piscina estava impecável. Porque, inclusive, o moço que vem limpar a piscina, ele limpou ontem a piscina. E olha só agora, gente. Olha como que ficou. Imunda, imunda mesmo. Livinha, o que que a gente faz? Não sei. Meu Deus do céu, gente. De verdade, parece que não tem nenhum dia que não vai chover. E o pior, eu e a Lívia, a gente tá sozinhas aqui nessa tempestade. Meu, isso que é o pior. Livinha, mas o Brenner falou assim que lá tá bem legal e que eles tão gravando uma minissérie. Você vai querer assistir? Vou. E sabe onde que é a minissérie? Não. Um castelo. Legal. Pois é, eu também achei muito legal. Tomara que acabe logo e ele volte pra casa porque essas tempestades estão cada dia pior. Do nada, começou a chover pedra de gelo. Olha só. É que é meio difícil de filmar pedra de gelo, entendeu? Parece que é uma chuva normal, mas vocês tão vendo um jeito que tá caindo, ó. Repara ali no telhado. Ela cai e bate. Lívia, tá chovendo pedra de gelo. Você já viveu isso na sua vida? Já, tá chovendo isso na sua vida. Pois é. Olha aí, aqui ó. Aqui tá uma pedrinha. Meu Deus do céu. Eu não sei como que tá lá onde o Brenner tá. Livinha, não fica perto. Livinha, vai pra lá. Olha só. Eu vou pegar uma aqui pra vocês verem. Tá vendo? Tá chovendo isso aqui, ó. Olha aqui. Olha isso também. Você pegou? Caraca, gente. Que legal. Legal assim, né? Ainda bem que a gente não tá na rua. Mas olha só. Tá chovendo literalmente gelo. Meu Deus do céu, gente. Olha a piscina. O jeito que ela já tá. Tá literalmente destruída. O bom é que os cachorros são na casinha. A gente não tá fora de casa. Porque isso é outra coisa que poderia estar acontecendo. Mas enfim. Vai ficar tudo bem. E tomara que lá onde o Brenner tá não chova. Meu Deus. Acabou. Olha isso. Livinha. Meu Deus do céu. Eu tô achando melhor a gente ficar aqui dentro bem quietinho. Tomara que lá onde o Brenner tá não comece a chover do nada. Olha só. Fizemos uma pausa aqui pra fazer uma boquinha, né? Comer um pouquinho. Mas o que a gente tá fazendo tá ficando muito bom, mano. Vocês não tem noção. Eu não posso dar spoiler do que é, mas é muito da hora. Tchau, tchau.